Orocha, quiser, gal Ela conhece essa voz, eles já tão ligado que nós é mais sujo Chegamos marulando a porra, todo vizinho se mudando susto Sempre com várias mulher do meu lado, eu pareço o Ronaldinho Gaúcho E tô fazendo dinheiro no topo, mano, tipo o Vinícius Jr. Meu bonde passando de nave, fazendo barulho Te atropela na pista, ainda leva suas damas de luxo Tentando me glona, não se engana, vida não é narudo Tá foda de pegar nossa tropa, não é fazendo juts O dinheiro mudou minha postura, mas não meu discurso Tô roubando as estrelas do céu, jogando no pulso Sozinho reinando no topo, eu pareço um casulo Sozinho no meio das beats igual bendito ao fruto Uh, celebridade Na trap house, fumando igual Bob Mara Eu adoro essa vida, vida de celebridade Relatando minha vivência e vivendo das minhas frases Com os amigos do meu lado, os dinheiro no meu bolso Saudade daquele mano que não estão mais conosco Pra fugir da Babilônia, fugiu ali na cidade É porque nós é humilde que nós quer fazer as paz Por gosto Que ela conhece essa voz Eles já tão ligado que nós é mais sujo Chegamos marulando a porra, tudo vizinho se mudando susto Sempre com várias mulheres do meu lado Eu pareço o Ronaldinho Gaúcho Brito fazendo dinheiro no topo, mano Tipo o Vinicius Júnior Quero ouvir de novo a sua voz Baby, 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 baby Não existe distância pra nós Baby, 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 baby Olha como o tempo é tão veloz Baby, 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 baby Quando a saudade apertar se lembra Que eu tô nessa vida pensando na gente Tipo a Fênix, eu vou ressurgir das cinzas E voltar pra te buscar minha menina Sou só mais um menor sonhando Baby, eu vou te levar na viagem Nós vamos dominar o mundo todo Nunca se contentar com a metade Ninguém sabe o dia de amanhã Nessa vida de celebridade Baby, vamos foder com esse jogo Já que nós somos pais um pro outro Baby, baby, baby Quero ouvir de novo a sua voz Baby, baby, baby Não existe distância pra nós Baby, baby, baby Olha como o tempo é tão veloz Baby, baby, baby Ela conhece essa voz Eles já tão ligado que nós é mais sujo Chegamos marulando a porra Todo vizinho se muda no susto Sempre comparo as mulher do meu lado Eu pareço o Ronaldinho Gaúcho E tô fazendo dinheiro no topo Mas não tipo o Vinícius Junior Uh, celebridade 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 Legenda por Sônia Ruberti